Deixa eu dizer que te amo Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo, caminhei nas horas Mas o que passa, a paixão É um espelho sem razão Que era amor, fique aqui Meu peito agora Diz para que partezas Viva e contante a alegria Amor e love you Amor e love you Amor e love you Amor e love you